No capítulo de quinta-feira de Fuzuê, Preciosa fala sua proposta para Luna, já que você disse que quer se afastar da joalheria, quero te ajudar a ficar longe de verdade. Eu vim aqui dizer que quero comprar suas cotas da joalheria. Você sai da sociedade da Conde de Montebello e nunca mais me vê. O que acha? Questiona a vilã. Luna conversa sobre a proposta de Preciosa com Miguel. Depois de algum tempo, o casal volta a ficar cara a cara com Preciosa. Antes de seguir, eu, como advogado da Luna, tenho uma pergunta. Como você faria o pagamento da venda das cotas da minha cliente? Questiona Miguel. No momento eu não disponho de tanto capital, mas em breve terei. Nós podemos negociar, estabelecer prazo, parcelar de uma forma justa e correta para todo mundo. Espera sentada e abrigada da chuva, porque isso não vai acontecer, dirá Luna. Após a conversa com a irmã, Preciosa ainda é repreendida por César por suas atitudes com Luna. O pesquisador manda Julião investigar Cecília, pois essa mulher está cavando fundo para encontrar podres sobre ele. A namorada de Barreto sugere que Maria Navalha se aproxime de César para obter mais informações. E parece que um rosto do passado vai voltar, isso porque César encontra Rui um velho conhecido dele de outros golpes. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.